Olá gente, mais uma receita. Então, eu fiz um teste com um limpa-piso pra mim e eu achei que deu certo, tá gente? Só tem um ingrediente aqui que vocês vão ter a opção de escolha, no meu caso aqui, o meu vinagre branco, como eu queria branco, o meu acabou. Então, eu vou substituir o vinagre branco pelo álcool, tá? 92. Então, eu vou estar substituindo por isso aqui. Então, a nossa receita vai ser, já é, né? 3 litros de água, minha água amarela, vocês já sabem. Prefiri fazer na bacia do que aqui, porque a gente vai usar produto que vai fazer com que possa, né? Então, eu vou colocar 3 colheres, já até coloquei aqui dentro, ó. 3 colheres de bicarbonato, tá? Eu vou mexer com essa colherzinha aqui quebradinha mesmo que eu quebrei, gente. Eu vou dissolver lá o bicarbonato, porque aí já... E conforme a gente vê, né, necessidade, se houver necessidade, a gente vai acrescentar um pouquinho mais de bicarbonato. Você vê que ele ficou fraquinho, alguma coisa assim. Colocando o vinagre, vai ficar muito mais potente, com certeza, mas o álcool também tem uma boa função. Eu poderia aqui colocar só um copo, que é o que eu tenho, um copo de vinagre e um copo de álcool. Mas eu vou preferir fazer esse com o álcool e depois eu posso fazer pra vocês quando eu conseguir encontrar aqui onde eu moro. Porque eu encontrei, gente, mas eu acho que o pessoal tá percebendo que eu tô comprando muito vinagre de álcool. Eu comprava 1,89, agora tá 5,89. Então, vê se pode. Então, não dá certo, né? Então, não dá certo mesmo. Então, vamos lá, gente, nós vamos colocar agora o detergente, 100ml de detergente de coco, tá? Esse detergente aqui, que eu coloquei, mas você pode colocar o seu caseiro, tá? Eu dei preferência ao coco, porque é melhor para limpeza. Também vamos colocar, gente, um copo de amaciante. Eu optei pelo de coco, tá? Também. Me preferi dar um lado, ver se tá parecendo aí. Tá? Coloquei um copo de 200ml, bem cheio. Tão rápido assim, Andréia? É, tão rapidinho assim. Eu que demoro um pouquinho mais falando, né? Então, vamos usar aqui, ó, super cheiroso esse, de coco, amaciante. Só que a gente já vê, ó, que ficou aqui, uma delícia de coco. Então, é isso? Nós sabemos que coco é melhor para limpeza. Bactericida, várias outras coisas, outras funções. Então, só aqui a gente já teria um limpa-piso de coco. Só com esse aqui que nós colocamos. Ó, olha a espuma. Limparia muito bem aqui. Então, agora nós vamos colocar o álcool. Vamos colocar dois copinhos de álcool. Dois. Porque eu quero ele, que ele fique bem potente. Ah, Andréia, vai ficar com cheiro de álcool? Não, agora que vem o segredinho. Eu gosto de lavanda, tem citronela ali, tem de rosas. Eu vou colocar esse concentrado aqui, ó, gente. Tá? Que ele faz até 12 litros. Mas eu não vou fazer 12 litros, não. Tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, inicialmente 50 ml. Deve mudar a cor um pouquinho. Oh, perdão, gente. Até passei um pouquinho. Isso. Olha. A panzinha dele deu uma modificadinha só. E agora vem o principal. Pra que seja um clareador, né? Um... Como é que eu posso falar? Um limpa-piso clareador, né? Perfumado. Tá faltando uma coisa aqui forte. Então, nós vamos colocar uma coisinha forte aqui. Se você quiser usar de 20 volumes, você usa, tá? E sempre usando o recipiente alto, pra que ele possa estar subindo. Tá? Dá espaço pra ele subir. Vamos ver se essa mistura aqui não vai explodir, né, gente? Viu que quando eu coloquei o álcool, eu fiz a separaçãozinha. Então, com o vinagre, não vai fazer essa separaçãozinha. Então, você pode optar em colocar o vinagre. Quem não gosta do cheirinho do vinagre. Agora, eu vou fazer diferente, gente. Eu vou dar uma batidinha com o mixer. Só pra poder dissolver isso aqui. E eu vou contar um segredinho pra vocês. O nosso clareador de quiso perfumado já está pronto. Tá? Eu vou pegar o mixer aqui, tá bem pro meu lado, pra encaixar. Vamos lá, ver se vai que vai fazer aqui. Ok, gente, ó Ficou como um de coco Depois a espuma vai baixar Com uma fragrânciazinha Ficou misturado lavanda Com coco, né? Tá uma coisa deliciosa Mas não é pra beber, gente Não é pra beber, tá? Então eu vou engarrafar Depois eu vou mostrar a vocês, certo? Vou fazer um testezinho no piso Pra que vocês possam ver, né? Isso aqui é pra quando você estiver Fazendo limpeza na casa Vai receber uma visita Geralmente quando a gente recebe a visita A gente quer mostrar, né? Essa casa bem limpinha Eu gosto que a minha casa fique limpinha todos os dias Porém, nem sempre eu posso estar dando limpeza Porque eu trabalho Então, mas eu procuro Higienizar bem Porque ela fica conservada vários dias Então isso aqui ajuda a gente Que a dona de casa trabalha A manter a higiene da casa Tá? Porque limpa Quando você passa o pano Ele não só perfuma Né? Porque não adianta nada a gente vir aqui Fazendo desinfetante Só pra perfumar Ele tem que nos ajudar também Aí depois você vai ter que passar um outro pano Com detergente Com sabão Aí passa com isso, com aquilo Então aqui já tá tudo misturado Tudo junto, misturado Com certeza Tá? Então tá aqui, ó Nosso desinfetante Clareador De pisos Tá bom? Dois em um Desinfetante e clareador De pisos Tá? Então eu vou engarrafar E vou... Primeiro deixa eu pegar só assim pra vocês Antes que vocês não vão sentir o cheiro Não vão nada Mas... Ó, ele fica assim mesmo Como um... Desinfetante comum Como eu disse A espuma vai baixar Tá? As espuminhas aqui que eu Desbater, misturar Pra deixar tudo homogêneo Tá? Se você tiver essa dificuldade também Como eu assim De bater Porque às vezes nem O amacianos que a gente comprou Como eu comprei uma marca Que vocês viram aqui Não é Tão, tão Né? Nenhuma praxe tem Mas ele Não deixa de ser bom Né? Bom, gente Vamos ficar por aqui Eu só vou engarrafar Tá? Não tem nada aqui Que a gente tenha necessidade De esperar Tanto Mas seria bom Que você pudesse Pelo menos Esperar 24 horas Pra você ver Pra deixar que as coisas Né? Se cruzem aqui E passar a usar Depois de um dia Porque mistura de química Pra pegar bem Tirar esse excesso Pra tirar esse excesso de espuma Pra não ficar na garrafa Mas isso aqui Mas isso aqui é uma dica caseira Tá? Então um beijão pra vocês Tchau Bom, gente Vamos fazer um testezinho Ver se ele vai tirar essa manchinha Tá? Eu tô falando aqui Nessa parte aqui Não tô falando exatamente No rejunte Mas sim o piso Tá? A gente tem o limpa rejunte E tem o piso Então nós vamos fazer um teste Tá? Vou molhar agora o pano Vou me descer o pano E Já mostro pra vocês Olha, gente Eu joguei aqui Ó Só passar por cima Das manchinhas Mostra aqui Que até mesmo o rejunte Eu molhei mesmo Quando eu passo em casa Vocês veem que o piso tá sujo Não é o rejunte, tá? É o piso Eu vou passar um pano pra secar Ó A sujeira Vou passar por aqui agora E se nós formos fazendo assim, ó Até do rejunte sai Tá? Só tem um pouquinho de paciência Se quiser deixar de molho Sai Agora eu vou passar um paninho seco Pra que vocês possam ver A diferença Fora o perfume que tá aqui Tá? Ó Passa pelo cantinho Mostra aqui, filha Tudo sujinho aqui, ó Até aqui, ó Dá pra limpar Por mais um pouquinho pra lá Ó As manchinhas Saiu o pano Nós vamos perceber Já dá pra ver já E qualquer manchinha que tiver no chão Tá tirando de imediato E aqui eu nem Dei a varrida Peguei logo aqui Tá bom? Tem raçãozinha pro cachorro Tem tudo E eu vou dar uma secadinha agora Tá? Olha como é que tá sujo Tirou bem a sujeira Tá bom? Deixa eu pegar um pano seco agora Gente, vou secando aqui Pra que vocês possam ver Se ficou brilho Ou não Que eu queria que vocês Vissem isso Que ele dá um brilho Olha Então eu tô secando Não vai dar pra vocês verem Que tá sendo sujeira Porque o paninho que eu tô É preto Mas o brilho Acho que tá dando pra vocês verem Que dá um brilho Enorme no piso Se tiver paciência Como eu falei O rejunte Você também vai acabar limpando Mas ó O brilho que eu tô falando Não sei se vocês estão vendo Tô secando E o brilho Olha como é que tá O piso fica super brilhoso Aqui Ó Filo sequinho Como eu prometi a vocês Ó Engarrafando Se você quiser tirar a espuminha Você tira Eu não tirei Porque quando você jogar aqui dentro Automaticamente Por ter O Detergente Vai fazer essa espuma Ele dá um brilho Incrível Tá Essa garrafinha aqui É de um litro e meio Eu já tirei um pouco Pra botar no chão Tirei mais uns 250 Deu quase 3 litros e meio Eu não quero deixar a espuma Aí Aqui gente Ó Aqui e meio Tá vendo 3 litros e meio Porque eu já tirei um pouco Então nos rendeu 3 litros e meio De detergente Ou Desinfetante Com alto poder de limpeza E brilho E muito perfumado Gente Ó Tá Aqui eu vou esperar a espuminha Tá Baixar um pouquinho Então eu espremo aqui Mas só pra que vocês possam ver A gente tirar uma foto Legal Tá bom A gente tira uma fotinho Então tá gente Beijão pra vocês Que vocês tenham gostado Tchau Tchau